Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal, Renumb Games falando e hoje trazendo pra vocês Naruto Online sobrevivência da atualização 3.0, que muitos estão falando que tá igual a 4.0 Então galera, alguns até zoou aí, é porque eu não joguei no americano, não joguei no chinês Então eu tô meio um pouquinho perdido, salve aqui pro Shinigami Então galera, eu tô meio perdido ainda, eu tô me adaptando Com calma, eu vou chegar lá, eu vou ficar mais forte, agora que eu tô com o Daru e não leve 63, fodeu Então vamos pro salve galera, lembrando galera, eu tô dando salve no vídeo de ontem Gravando às 2 horas e 12 minutos Então vai ter gente que não vai ter salve no vídeo porque vocês demoraram a ver E pra vocês não ficarem esse vídeo pra postar o vídeo no dia seguinte, eu já vou mandar o salve agora Já tô gravando agora, porque meu computador é ruim e demora pra caralho pra editar Então vamos lá, salve pro Kirito Shami, nato 242, salve pro Daru e Thunder É, vamos lá, ninguém pediu mais salve, não teve muito salve no vídeo Porque, como eu falei, postei pouco tempo e tal Salve pro Kaneki, tá, mais ninguém eu acho Então, vamos aqui pra sobrevivência Sobre a invocação galera, eu não vou upar ela porque eu seguro leve e fazer captura dá muito XP Eu já não vou fazer, vocês é vocês Como a atualização veio, deixou todo mundo mais forte, beneficiou quem segura por causa dos baús Que agora cada um pode ter o Daru e Danzo, seja o que for Eu não vou upar, é mais um motivo pra ficar preso no meu leve Então, pode ver que a sobrevivência aqui tá diferente Pra aqueles que não conhecem a atualização 3.0 como eu não conheço E eu também tô meio perdido, tá Então calma aí, eu vou Eu não sei se precisa renovar Caso você troque dificuldade Tá, será zerado Então, ou seja Eu posso renovar uma vez, eu acho Deixa eu ver os prêmios Não, prêmio não Renovar faz não Trocar ninja Trocar ninja Ué, pode trocar ninja? Ah não, isso aqui é por moeda É, aqui não teve nada de novo Perfeitos Retirar tudo, meus itens Tá, selecionar ninja Agora que eu tenho o Daru e eu vou pôr ele aqui E lá, vou ter que selecionar tudo de novo Tá, Iruka Hashirama Gai Sanin Tem, tem Sasuke Cadê o Gai e o Daru Gai, Daru Gai, Daru Cadê o Gai, Daru Mas não tem ninguém Cadê ele, meu pai? Ué Cadê o Gai, mano? Eu tô cego então Ah, o Gai já tá lá O Daru Cadê o Daru Daru, Daru, Daru Aqui, Daru Pô, minha visão tá uma porra É, vamos ver Mais quem que eu boto Eu não sei qual era a minha antiga Pode ser o Kimimaru Pô, tem mais 10 Eu vou passar tudo de primeira mesmo Não vou morrer nenhuma vez Vai, Kakashi Calma Kakashi, sai É Não sei mais quem eu posso Pô Pô, não Vai 12 Ok Eu posso fazer todos esses Os normais são esses aqui Beleza Vamos começar Não, vamos começar A ficar mais fraco É Ih, que loucura Tem esse negócio aqui Então eu vou nessa aqui Level 48 Vai Vou começar assim Não tô Eu tô me acostumando ainda, tá? Então tenho paciência Eu vou fazer uma nova comp Do Daru E aqui Ih, mano Esqueci que tá alto Tirar o volume Beleza É Vamos lá Nossa, cara Estranha a estratégia, né? O Miruka É Tem Tem Bom que tá mais rápido Não tá lagando igual antes É Ih, Daru Cadê o Daru? Daru Beleza O que eu lembro Na Na simulador Ah, cara Não vou poder ser Talento tá muito estranho Essa aqui O Talento tá lá em cima Tá Que eu me lembro Era esse Server Ataque comum Armadura Lança Shidori Pá Eu acho que era isso Se não me engano Era isso Tá Beleza Eu quero ver se é isso Eu não tenho certeza Vamos lá Vamos combater aqui Engraçado que eu não tô vendo O X2 Ah, tá aqui Beleza Vamos ver como é que vai Como é que mudou Impressão minha Probabilidade de crítico Que nome feio da Ai, tô dando um crítico Sinistro, mané Agora eu acho que o level é mais fraco E tal Eu não gosto Eu queria o Danzo Por quê? Porque o Iruka dá escudo pro Danzo Ué, que que houve? Tá carregando, carregando, carregando Não vai Ah, mano Que atualização Tá, beleza Pode repetir É isso? O que que é isso? 10 pontos? Caso você retire Não poderá alterar a dificuldade E retirar Ih, mané Eu posso fazer de novo Duas vezes? Tá, vamos fazer esses aqui Eu não gostei muito não Tá meio Embaralhado isso aqui Vamos lá Galera Já vai deixando o like aí pra ajudar Ah, o bagulho tá bugado, mano Demora um ano pra começar a batalha Olha lá Os ninjas nem renderizou Deixa o like aí, galera Se inscreva porque não for inscrito Compartilha pros amigos É vídeo todo dia Eu tô maluco aqui Eu não gostei desse renome pequenininho na tela não, mano Estranho Tá, vamos lá Pum, morreu Pum, pum, morreu Tá, morreu Cai na BDS Meu Deus Porra, vou estropar na BDS Tá, beleza Gente, acabou a vitória Eu não sei se pode repetir Porque ainda não renovei aqui, ó Eu não renovei Olha lá, 30 pontos Tá, vou tirar tudo e depois eu faço elite Tá, a gente fez é A B a gente fez não, né A gente fez essa A gente fez qual? Nem lembro, cara Vamos nessa aqui Porque não marca Exemplo, se eu for naquele país que tá BDS O país tem que ficar escuro Sinalizando que eu já fiz, pô Senão fica perdido Fica confuso Vamos lá Galera, esse barulhinho que eu acertar O vídeo aqui do ar-condicionado Coisa aqui no Rio de Janeiro Pra quem não sabe Eu moro no Rio de Janeiro Aqui tá um calor de 50 graus Então vocês não tem noção Tá, com pum, pum Morreu Tá, beleza Tá, todo mundo morrendo E indo pro caralho Beleza Que loucura Aparece agora quem fica online Offline Tá, beleza Vamos na SS, então Ó, que loucura Vai até 120 Tá, beleza Eu tô meio um pouquinho perdido ainda Tô me acostumando Comecei a jogar Comecei a jogar essa BDS BDS, ó Essa sobrevivência agora Então se acostumem, tá Eu ainda vou pegar a manha Calma, tenha paciência Porque quando eu pegar a manha Já era Esse é o SS Não, tá Level 68 quanto de força Ih, tá fraco Ah, galera Vocês ficam me perguntando aí Qual level força tem Qual level tem que ter Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá Qual level, qual força Vocês devem ter No mínimo E o que seria bom, tá Eu vou fazer esse vídeo ainda Vou me adaptar A essa atualização aqui Vou trazer mais vídeos E pode ficar tranquilo Eu posso repetir Ah, já foi esgotado Essa aqui resta duas vezes Ah, entendi, entendi Agora eu gostei Agora não ficou tão confuso E eu vou fazer o vídeo, tá, galera Então pode ficar calmo Sobre invocação É, me falaram que na Na loja de guilda Tem um negócio lá Um pergaminho que dá mais Mó loucura isso aí Só quero ver como é que vai tá Guerra ninja, mano Guerra ninja deve tá show Torneio Eu não sei se eu vou gravar BDS Agora, tá, galera Apesar que eu não sei Eu tô sentindo que essa atualização Deixou o jogo mais pesado Com lag Meu computador já é ruim Vamos de novo na S Ah, eu já fui B duas vezes já fui Aqui eu também já fui Aqui, meu filho É, vamos aqui na elite Peraí, vou pegar E retirar Não, calma O que que deu? O que que é isso? Pergaminho de crescimento O item utilizado Não teve sobrevivência Utilizado 10 pontos Utilizando Mais direita Dos pontos de treino Ah, interessante Isso aqui é pra treino Pô, não tem como tirar tudo De uma ver, não, cara Tem que ficar tirando aos poucos Tá É, a sobrevivência Tá dando ponto pra caralho Ponto não Dinheiro, né Eu já tenho dinheiro pra caralho 45 milhões Eu vou Quando eu chegar nos 65 Eu vou fazer um vídeo lá Abrindo 60 milhões de De portões Pô, tá dando coisa pra caralho, mano Gostei, hein Caralho, mano Se isso aqui aumentar a minha força Fodeu Tá, beleza Eu quero fazer Elite agora Eu posso, né Tá, prêmios Não Como é que faz? Verfeitos Também não Retirar Ah, posso retirar tudo aqui Trocar ninjas Quantas modas eu ganhei? Ah, tá Então Eu sempre gasto no Lee Porque eu já tenho No Nele E no Sai Get Que é melhor, tá Renovar Não, deixa eu ver se dá pra fazer isso aqui Não foi possível Vamos renovar, então Agora vamos pro Elite Vamos pro Elite Beleza O Elite já ficou um pouco mais difícil Vamos começar por aqui Pelo B Gostei de sobrevivência Ficou prático Não ficou aquele negócio Sim, sim Tirar prêmio Clicar Pô, ficou maneiro Ficou maneiro Quando eu falo que eu fico confuso, galera Porque eu ainda não entendi Quando eu entendo Aí fica mais fácil Fica fácil pra todo mundo Eu tô empolgado Vocês já estão vendo que eu tô fazendo um vídeo Na correria Na empolgação Pois é Tô empolgado com essa atualização Ó, mano Antigamente Os danos Tudo bem que esse cara é fraco Mas exemplo Dano contra alguém Mais forte Dava Normal, tá 700 de dano e tal Agora tá dando acima de 1300 Isso é bom Deve ser por causa do Darui, né Creio que seja por causa do Darui O coisa do Darui é apelão Mas eu vou mudar essa formação aqui Já que o Darui é trovão Eu acho que eu vou pôr Gai Darui e Iruka Não, Iruka não Que mimar Não, mas aí eu vou ficar sem escudo Não sei, vou pensar ainda E galera que tá segurando o level Continue, tá? É o que eu falei pra vocês no vídeo Quem segura o level Tem suas prioridades Tem seu lado bom Tem lado ruim Tem Mas tem mais lado bom Do que ruim Então continue segurando Tá, galera Esses que falam Criticam a gente Quem segura Deve tá tudo chorando E com raiva Imagina Você leve 50 Pegando o Darui E eles tiveram que pegar o Darui No leve 70 Porra, claro que ficam putos Isso é bom Deixar o adversário irritado Com a parte psicológica do jogo Vamos lá Probabilidade de crítico, cara Ou não me fez Só crítico tava bom, mano Papum, papum Morreu, morreu Esse é o SS, não é? Deixa eu ver a força leve Tá vendo, galera? Se vocês estão vendo Eu não preciso falar Qual leve força é ruim Porque olha só Tão morrendo muito fácil Eu vou fazer um vídeo Sobre isso, tá? Qual força leve Você deve em ter Beleza SS Vamos no SS Vamos ver se o SS É brabo Ó, o campo mudou Leve 66 Fake? Oh, acho que é do meu servidor Nossa, é fraco Pela vida já vi que é fraco Tá Vamos lá Leve 66 Aí, nem 20k tem, galera Isso já responde Os comentários de vocês Que ficam perguntando Qual leve força Só você ver o vídeo Patum morreu Patum, patum Ah, já deu 800 Aí, já morreu Pratina Rinata Isso Virou a penetração dela Que delícia Vamos lá Lembrando que eu fiz a formação Em um simulador Ainda não consegui usar O combo total Porque é um mato fácil Vamos nesse aqui de novo SS SS Só pôr de uma vez Vamos lá Renata Botar a Rinata Primeiro em movimento Isso é coisa de iniciantes Tá, galera? Se vocês botam a Rinata Em primeiro em movimento Vocês vão se foder Lá na frente Que aí vocês estão perdendo A chance de atacar primeiro Do que o inimigo Ou seja A esotérica da Rinata É se proteger A esotérica do inimigo É matar Pô, eu prefiro atacar Do que me proteger, mano Aí, já foi pro caralho Darui Darui não Uau Beleza Zero, zero Ah, já? Não posso fazer aqui não? Não Tá, retirar tudo Ó, tá bem Dão pens agora Interessante Deixa eu ver Esse aqui em verfeitos Não, verfeitos não Prêmios Eu quero entender Esse pergaminho aqui Pergaminho de crescimento Esse aqui é dourado Pergaminho de extrema Dificuldade máxima Dificuldade máxima Tá, e máximo Não posso fazer não? Felipe, não posso repetir Bom, eu acho que é isso Deixa eu ver aqui Se mudou alguma coisa aqui No treinamento Porque eu não sei Se é o treino máximo Porque eu não sou level 65 Eu não sei Humor Não Treino É, não apareceu nada demais Falou que É Loucura Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Deixa o like Se inscreva Comenta aí Pra eu mandar o salve No último vídeo No último vídeo aí Na 3.0 Eu não mandei Porque eu tava tão empolgado Que eu esqueci Me desculpem Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva Compartilha É isso aí Até o próximo vídeo Valeu